Na Blitz de hoje vamos mostrar em detalhes os cuidados que o motorista deve ter com o câmbio do seu automóvel para evitar problemas. Confira os detalhes. Manuais, automáticos e automatizados. Três tipos de câmbio e muitas informações. Hoje o Bahia Motor vai falar sobre câmbios em viagem. Confira. Bom, para falar um pouco mais sobre câmbio, a gente conversa agora com o Fernando Carvalho, que vai explicar para a gente, para começar o nosso bate-papo, Fernando, quais são os tipos de câmbio e a diferença deles. Hoje nós temos no mercado aqui brasileiro os câmbios manuais e os câmbios automáticos e os mais recentes, os automatizados. Os manuais, que todo mundo já conhece, que são os que a gente já troca as marchas com embreagem, que no dia a dia a maioria dos carros tem que ir em Salvador. Automático são os câmbios que a gente já não utiliza mais a embreagem. Já é um câmbio mais sofisticado, que a troca de marchas deles já são automaticamente feitas através do gerenciamento do próprio carro. Qual a diferença do automático para o câmbio automatizado? Para quem está dirigindo, conforto. Isso aí é essencial. Hoje você não precisa, com o grande índice de engarrafamento que tem em Salvador, o câmbio automático deixa o carro muito mais confortável. Em questões técnicas, o automatizado, além do automático, o automático realmente você não precisa fazer as trocas, ok? O automatizado tem alguma diferença para esse tipo de marcha? Para quem está dirigindo, não. Para o carro tem. O câmbio automatizado é um câmbio, vamos dizer, um câmbio normal e é gerenciado por uma central eletrônica que faz as trocas de marcha para vocês. Mas ele tem embreagem e faz as trocas como se fosse um câmbio normal. Só que para quem está dirigindo é semelhante ao câmbio automático. O condutor que tem um carro manual e o condutor que tem um carro automático deve ter um cuidado diferente em relação à marcha? Só a frequência de troca de óleo dele. O câmbio automático tem que ter uma frequência menor de troca de óleo. Em média, você tem que trocar um óleo da caixa de marcha automática a cada 60 mil quilômetros. E no câmbio normal, a cada 120 mil quilômetros. Existe algum tipo de cuidado para que o motorista, digamos, o motorista do carro manual tenha que ter para que evite problemas na sua marcha, no seu câmbio? É evitar fazer meio embreagem, longas, dirigir com o pé na embreagem. É o básico para você aumentar a vida útil da caixa de marcha. E o câmbio automático, automatizado, alguma prevenção, alguma atitude para prevenir? Sempre que possível, deixando neutro. Então essa é a dica? Essa é a dica.